Nós não somos marginais, nós não somos bandidos, nós somos revolucionários que lutam pela liberdade do povo que foi roubada pelo golpe militar. Eu estou emocionado porque eu assisti o filme pela manhã e eu tomei ciência de Marighella há pouco tempo. Você lembra quando você tomou ciência de quem foi ele, da importância que ele tem para uma história? Eu acho que tem umas figuras na história do Brasil que elas são apagadas e tem outras que recentemente o empreendimento é novo, o empreendimento horroroso. Que é um empreendimento de não só... Esquece o apagamento, na verdade eu já vou te dizer que essa figura você tem que odiar. Isso é uma coisa mais jovem na história do Brasil. Marighella, eu não lembro de ouvir na escola de jeito nenhum e olha que eu estudei numa escola maravilhosa. Eu acho que está diretamente ligado ao livro. Acho que Marighella é uma figura dessas que a gente já ouviu falar, um pouco como Lamarca talvez. Mas Marighella para mim tem a ver com o livro, eu não lembro quando o livro foi dançado, mas no início dos anos 2010, por ali. E foi aí que eu comprei, li o livro, quando o Wagner me chamou para fazer o filme eu fiquei doido. Mas eu concordo com você, acho que esse filme serve como estímulo para um pensamento, para uma descoberta do que é uma parte fundamental da história desse país. Sim. Você já fez personagens incríveis, tanto em filme quanto em novela. Obrigado. Mas qual é o maior desafio de você fazer um, dar vida a um personagem que existiu, uma figura que existiu? É, é muita responsabilidade. Acabou que o meu personagem é inspirado no Marquito, que foi um guerrilheiro muito importante. Um personagem muito forte, né? Um personagem muito forte, muito corajoso, complexo, mas ao mesmo tempo, também no processo de preparação, ele foi ganhando um pouco de mim, um pouco de outros guerrilheiros, personagens da história. Mas isso que você perguntou, isso é uma questão de responsabilidade. É muito grande, né? Sentar a bunda na cadeira e estudar, botar o corpo para trabalhar, ler e discutir a sua história. A gente teve um processo muito rico nisso, de palestras e conversas. Eu sou muito orgulhoso do quão bonito foi o nosso processo. Muito obrigado. Valeu, é um prazer. Vai na primeira semana, porque é muito importante que você assista. Assistam, assistam com cuidado, com máscara. Mas é importante, vá ver esse filme no cinema. A gente não pode perder essa experiência do cinema, de ver um filme numa tela grande, no escuro, com pessoas ao lado. Que isso está se perdendo um pouco, né? Isso é importante, completamente. Muito obrigado. A gente não vai parar.